O Espaço ERP é um evento organizado pelo curso de Comunicação Organizacional, em particular pelos alunos do percurso de Comunicação Empresarial e Relações Públicas e que têm por objetivo criar um espaço de discussão sobre a profissão. A comunicação numa empresa como a Selby, que é uma empresa industrial, portanto não tem um produto final que seja alvo de grandes campanhas de marketing para consumo imediato, é uma comunicação que atua em duas vertentes fundamentais. Na área do desenvolvimento organizacional, ou seja, claramente vocacionado para públicos internos, isto está muito associado com a área de recursos urbanos, portanto na transmissão de alguns valores, de algumas estratégias, objetivos e projetos da empresa, e depois uma área que visa claramente o envolvimento com a comunidade. Como é que a gente faz? Apoiando as suas iniciativas, apoiando a iniciativa quer do ponto de vista logístico ou do ponto de vista financeiro. É, digamos, não só um instrumento, um referencial de comportamento ético importante para o profissional, mas também uma ferramenta que está agora ao dispor dos profissionais, pensada, redigida neste momento, para que possa ser usada como fator de influência na tal valorização, na tal credibilização, junto da sociedade, que os profissionais desta área pretendem. A variedade dos temas focados e a qualidade das apresentações focadas devem ser, seguramente, do meu ponto de vista, muito enriquecedoras para vocês todos, estudantes, até porque vos dá uma outra dimensão dos tópicos que aqui são abordados. Vocês têm, habitualmente, uma dimensão académica, que vos é transmitida pelos vossos professores, pelas vossas leituras. Nós, profissionais do terreno, trazemos também a experiência, um conhecimento daquilo que é a atualidade, no seio das organizações, na relação com as pessoas. O que interessa é um profissional que tem que ter conhecimento do negócio, que defende a reputação da empresa e que tem que observar um conjunto de valores. E tudo isso está vertido no código. Quais são as competências que tem que trabalhar, quais são os valores que deve observar e os deveres que tem que garantir. Sentimos necessidade de ter um espaço onde pudéssemos trazer cá empresas, falar de boas práticas de comunicação, ajudar a clarificar o que é a profissão de relações públicas. Acho que é muito enriquecedor este intercâmbio entre o académico e o profissional e o terreno no mesmo fórum. E nós também vimos aqui aprender convosco. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?